E o Gragas é um jeito improvável de finalizar essa composição. Mas ainda assim é um potencial de iniciação e dano muito grande, né? A Kiana consegue ali, é uma assassina que tem o potencial de iniciação, uma das coisas mais poderosas que a gente pode ter dentro do jogo. A Lulu aparece, né? Você tinha comentado, eu tava pensando na Leona aqui também, mas a Lulu aparece, a Lulu é extremamente chata, né? Vamos ficar de olho, o teleporte tá vindo, é a do Kiana, pra onde ele foi, de olho no fake, que tem que usar um flash, ficou travado, dor é intenso e tá lá! Show de Showmaker! Mas a mesma jogada, o fake gasta todos os seus recursos, não consegue sair, mas o Honor quer cobrar. Cobrou e cobrou bonito, contra dois, chega! Deve ser pelo meio do mapa, tentaram por ali, encontraram o fake, o Barrel tá doido pra fechar nele, flash saiu, ainda assim o Rakan vai pra cima e garante a eliminação, é muito dano da DK, a torre não matou ninguém e conseguem o abate pra cima do fake. Eles não largaram o Arauto, vão fazer a jogada no bot, Goma Yus tem que sair mais rápido possível, porque o Gosto tá em cima dele junto com o Kahn, que vem pra barrigada, toma ali, exaustão, ainda assim o dano é intenso, Goma Yus não consegue fazer nada, o abate saiu, é mais um pro... Insana, cara, em questão de 30 segundos, o jogo tava super difícil, super complicado e... Pois é, o Arauto no meio, o fake não pode dar a cara, não pode fazer nada, o Showmaker tá lá junto com o Kahn, o ultimate são torto, mas o Pai veio, e o fake já era! Toma muito dano, quatro jogadores pra matar ele, agora a DK ficou um pouco espremida, eu queria tá ali junto com o Honor, eles tem que se reposicionar, mas a Torre vai sair, empurra, o Kahn quer derrubar a Torre. Gruntai, que isso? Em menos de um minuto a DK... O Arauto foi solto lá na parte inferior do mapa, então é bem na Torre, ela vai pro chão e o time da DK consegue diminuir, tem que tomar cuidado de novo. A galera vem fechando, o Arauto vem pro Double Pay aqui, meu amigo, consegue a cabeçada, grandes jogadores pra garantir um abate, pra garantir uma vantagem, pra execução do Arauto, e a T1 não tem nenhum setup, não tem nenhuma possibilidade de cobrar no outro lado do mapa, ou de responder de alguma forma. A DK é a melhor equipe do mundo nesse trabalho de vantagem, essa movimentação da DK, mas esse time é isso, uma próxima luta, mais uma teamfight aqui que a DK pegue vantagem, eles já dão o ritmo no jogo pra acabar. A não ser que o Gol te entregue, mas por enquanto ele tá vivo, vai mandando um balaço, e tá lá, a eliminação saiu, que barril do Kahn, conseguiu espalhar o time da T1, eles não tem o que fazer, precisam recuar, precisam botar o rabinho nas pernas e fugir, só que o Kahn achou o que queria, e a outra bate, dessa vez o showmaker, o time da DK puxou o gatilho na luta que o Dudu comentava, leva mais uma, sempre ele, pra garantir o show do Mundial, a DK faz aí o 7x1 que o brasileiro conhece. Mas não é assim, ninguém falou nada, viu? Saiu exatamente o que o Dudu falou, e ninguém comentou nada, você vê. Aí ó, não precisa nem narrar, o showmaker manda esse dragão, do outro lado tem o Kahn, tá empurrando, segurando a onda de mim, segurando aquela rota, empurrando por ali, fazendo a side, vamos ver na sequência, dragão é garantido, o próximo dragão vem pro engage, showmaker castiga o owner, ele ficou travado, vai defender essa onda de mim, não usa a DK, o Spurgo do Gumayu, se não conseguiu tanto dano assim, tem teleporte saindo, vem pra sanduíche, a galera da T1, é o Kahn, tá posicionado, vai deixar o barril, tenta cercar o fake, que usa o bom flash, mas toma muito dano, é castigado, um, dois tiros, lá vem o terceiro e o quarto, a DK vai eliminando e a T1 simplesmente sumiu, perdeu dois jogadores, é obrigado a se espalhar, o showmaker continua na perseguição, o fake já era, tem double kill pra ele, vai garantindo a luta, e pode até ser um jogo, meu amigo, porque daqui é barão e é fim de papo, no Waze pro time da DK, vamos... O pior é que as duas partidas, né, que a DK ganhou aqui, vai ser essa segunda, cara, foram estompes, unilaterais partidas, e eu tô já ansioso aí pra o que a T1 vai apresentar no próximo jogo, eles que inclusive, né, perdendo essa partida, vão poder escolher o lado, o que faz muita diferença, a gente tá vendo que tá tendo dificuldade pra draftar no lado vermelho, todavia eles conseguiram ganhar uma partida, né, trazendo aquele zillion pra cima do Maokai, e qualquer forma... E o time da DK consegue mais um objetivo, mais vantagem no ouro, e cada vez eles estão com vantagem pro seu adversário na rota, então assim, é realmente uma das situações mais adversas, é um estompe, é um estompe, não tem outra palavra. Tem outra palavra, meu amigo, e ela chama carreto, é isso que o time... Tomou uma lapada, e se não fosse o crescimento virente, talvez ele tivesse morrido, caiu o Iribidor lá do topo, veio o T-Engage, não tem força, a DK vai garantir mais um objetivo, e a T1 tá com a base de... Já vão pegar essa alma também, se a situação da T1 já tava complicada, se eles precisavam talvez de um pick-off... Que é porque quer essa torre, o Showmaker vem fechando aqui só agora, tava faltando ele pra completar esse ataque, passou o expurgo do Kubaius, tentou um pouco de dano, mas fica tudo no escudo, olha o Showmaker, como ele castiga o Honor, meu amigo, vai saindo ali com o Rabir entre as pernas, no limite da honra, um tirambaço, quarto tiro, pegou no Kana, ele vai ter que voltar pra base, o terceiro Iribidor vai pro chão agora, e o Showmaker, onde ele aparece? Quem ele vê, vai ser completamente detonado, o Kubaius ficou travado, o prescimento virente, vai deixando ele vivo, pelo menos por enquanto, a DK continua pressionando, são três Iribidores no chão, eles querem agora a torre, o Showmaker castigou mais um, queria, foi quem sofreu agora, vai pra chão essa torre, olha o Gage, pegou por ali todo mundo o Kano, garantiu o primeiro abate, já morreu o Faker de novo, e o time da T1 vai sendo obliterado, passa o carreto a galera da DK, triple kill pra ele, show, show, Showmaker da DK, que vence mais uma, tudo... ...da prioridade pro Ryze, o dano dos jogadores da T1 todos foram baixíssimo, só o Gomayushu que conseguiu salvar um pouquinho, o Jace tem aquela coisa da rota superior, mas um jogo de fato muito dominante, muito controlado pro time da DK, que chega agora no quinto... ...e ele foi o homem do jogo, e foi o responsável, realmente ele tá num momento onde ele chamou a responsabilidade por aqui, já se teve o draft da DK, tinha opções agressivas, né, a gente via uma LeBlanc com uma Kiana, e eles fizeram acontecer, focaram ali na rota do meio, vai uma trivela aí também pro Kano... ...